A chuva deve pegar carona com a primavera. No Vale do Aço, algumas cidades já se organizam para minimizar os possíveis transtornos que as tempestades devem causar, né? Está aqui no Teló. De acordo com a meteorologia, durante a primavera acontece a transição do período seco para o período chuvoso, o que contribui para as pancadas de chuva. A previsão do tempo para esta sexta-feira pode chegar aos 34 graus na região do Vale do Aço e pode vir acompanhada com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Raios, rajadas de vento e até mesmo não é descartável queda de granizo durante este período que é comum de acontecer. A meteorologia prevê chuvas mais frequentes a partir do próximo mês, com temperaturas abaixo da média, que é de 30 graus. A previsão é de que o volume de chuva seja de 400 milímetros durante toda a primavera. Para evitar os alagamentos, a Defesa Civil de Ipatinga realizou durante todo o ano um trabalho preventivo. Foi realizada a limpeza de bueiros nos bairros com maior incidência de alagamentos durante o período chuvoso. Além disso, o órgão monitora as regiões ribeirinhas e partes altas do município. Assim que acaba o período chuvoso, em março, a gente já mobiliza nossos técnicos para estar monitorando esses principais pontos que a gente já sabe que tem essa vulnerabilidade e que há necessidade desse monitoramento. Então, ele é feito diariamente, esse monitoramento. E com relação às encostas dos rios, aos entroncamentos do Ribeirão Ipanema com o Rio Doce, a gente também faz um monitoramento constante e também fazemos esse trabalho junto com a Defesa Civil do Estado, onde a gente vai recebendo algumas informações deles e dos institutos de meteorologia para que a gente possa, assim, monitorar mais de perto e sanar esses problemas e também avisar os órgãos responsáveis para que faça a manutenção caso há necessidade. Em Coronel Fabriciano, a Defesa Civil está em alerta para o período que promete chuva, principalmente nas áreas consideradas de risco, como as regiões próximas ao Rio Piracicaba. Em janeiro deste ano, o Rio transbordou e alagou casas. Várias famílias ficaram desalojadas, por isso o monitoramento é constante. Fazendo prevenções juntamente com o Corpo de Bombeiro, nós já fizemos mais de 470 vistoria juntamente com a orientação da população nesse período e agora intensificando, né, em relação às chuvas que estão vindo no período chuvoso. A gente consegue, através de órgãos oficiais de meteorologia, a gente consegue acompanhar o nível do rio, as chuvas, a data que vem e a quantidade de chuvas. Então, a gente consegue antecipar e avisar as pessoas também, através de rádio, de SMS, redes sociais e carro de som que a gente passa também, caso tenha alguma alerta. É, e através dos nossos canais aqui também, né, estamos à disposição para isso.